Pega o cachinho! Isa, come! Opa! Cadê o cacho? Vagaz! Vagaz! Isa, tira uma uva aí pro vovô ver! Tira uma uva! Que é? Tira, meu bem! Gotoso! Nossa, vovô, que uva gotosa! Que uvinho gotosa, vovô! Quero! Vamos ver o tapete do vovô! Matou eu já, quase! Você não tira não, velho! Tira a uva do cacho aí! Tem cacho não, né, vovô? Opa, ovinho! Ovinho! Tá meio verde! Opa! Jogou três uvas na boca, gente! Sabe! Obrigado! Meu Deus, é só um carinho! Tá lá, tanto de uva na boca! Você não tá olhando não, velho! Tá vocilando também, vocilando? Fui sem querer! Acabou! O menino sabe que é sem querer, né? Acabou, velho! E ó! Tá mais alguma pra ela aí, velho? E ó! Ah, tá verde isso aí, velho! Vai comprar as bananas pra ele, velho! Então, Bruno! Não, dá essas dinheiro pra ela, não! Bruno, cadê o dinheiro? Me dá a lancha! Solta! Não, eu vou administrar esse dinheiro! Não, senhor! Mas vai dar pra lá mesmo! A nuva mandou cento e cinquenta pra mim? Não, mandou cento! Pera, aqui ó! Isso aí, mano! Descubra o nosso dinheiro, né? Ué, ué! Minha mão é mais pouco, já falei, velho! Nossa! Isis! Mãe, toma! O que cê foi? Fazer! Olha lá, Bruno! Tem gasgando, Bruno! Tem gasgando! Tem gasgando! Toma! Cadê o outro? Aqui, outro, pô! Tem mais de cem que a mãe vai me dar, velho! Aqui já vou gastar! Aí ela falou aí que tem o dinheiro da... da televisão, mãe! Hã! E duzentos, tá, mãe! Duzentos e vinte! Tem mais de cem que tem dois de televisão, hã? É! Cê vai lá pagar, Bruno? Ou cê vai, né? É cento e tem um, não é, da televisão? É! Quanto é aí? Deixa eu ver, conferir! Dá aqui a mão! Nossa, né? Cê parece puta por causa do dinheiro, sabe? Aí eu pedi dinheiro, cê pediu aí! Cadê o dinheiro? Cem... Dizentos... Dizentos... Quatrocentos... Quinhentos... Ainda tem uma, filho! Cê tem vinte e dois! É, do vitor também! Do vitor? Tá! Então tem vinte e vinte e dois, hein? Então duzentos do vitor, aqui... A gente já comeu, filho. Vem aqui, ó. 200 seu, né? Já pegou? Não é 220? Aqui, dá tudo verde agora. Dá um verde pra ela. Não, não dá não, hein. Vai, tô falando pro seu, velho. 130. Ela faltinha 412. Acabou. Acabou, filho. É 132, né? A Nubia mandou 432. Mais 200 do vídeo, 632. Tá faltando 10 reais aí que nós compramos a copa. Tá faltando 10 aqui mesmo, ó. É isso mesmo. Para com isso. Vamos dar 10 aí. Dá 10 tapando sua cara. Cadê o carninho ali? Da tesão. Então pega que eu vou apagar agora. Só por esse o roubo. Ô! Ô! Cuidado. Tá. Tá, mas 200 do vitrinho. Cuidado, vai, vai. 200 seu. 200 seu, 200 do vitrinho, ó. Vem cá. Tá tudo aí. Tá verde isso aqui, filho. Tá faltando 10 aqui, ó. Você quer ver? Tem 10 lá, não? Eu vou te dar uma verde, então. Se os gatos devem comprar agora. A verde. Acabou, Gui. Pega mais aí pra mim, ó. Tchau. Vem aqui, ó. Tchau. Vem aqui. Se os gatos andam. Vem aqui, vem aqui. Cuidado que você cai aí, Gui. Nossa, eu vou manter esse agora aí, ó. Quase minutos de alto, hein.